Oi menina, oi menino! Seja muito bem-vindo ao canal Tina Ensinando. Eu sou Tina Leão e quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque hoje eu vou trazer para você três sugestões, três ideias, para você olhar com carinho algumas peças, alguns potes plásticos que você tiver aí na sua casa, para você fazer uma decoração para a sua cozinha, um kit para você guardar, esponja, detergente e que vai deixar sua cozinha linda agora para o Natal. Quer saber como é que eu vou fazer? Então fica comigo! Olha só quanta imaginação! Procure aí, eu tenho certeza que você vai ter. E eu ainda vou usar decopagem, isso mesmo! Então bora lá? Bora fazer arte? Então olha, para trabalhar com plástico, com vidro, com metal, com superfície que não tem porosidade, primeiro eu inicio usando álcool, tá? passo o álcool, passo o álcool, pego um paninho limpo e passo em toda a peça. Então olha, quando a gente vai fazer trabalho nessas superfícies que não tem porosidade, que são muito lisas e a gente quer pintar, é preciso usar um primer, tá? Ele é que vai dar aderência na superfície lisa, para que a tinta venha e fique bem sem sair. Então eu vou usar esse aqui que é o Eco Prime, tá? É da Trucola. Ele é leitoso, mas quando ele seca ele fica transparente e esse aqui é a base de água. Então eu já tenho ele aqui na bandejinha, posso aplicar com o pincel, posso aplicar com a esponja, posso aplicar com o rolinho. Então eu vou fazer isso aqui em toda a superfície, se for vidro, plástico, vou aplicar nele todo. Vou aguardar a secagem total, se precisar eu dou mais uma de mão do produto, tá? E depois ele está pronto para pintura. Então eu já tenho um passo aqui adiantado, olha, passei o primer e usei tinta branca, passei uma tinta branca. Pode ser tinta acrílica, pode ser tinta PVA. Agora eu vou usar um guardanapo. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não sabe o que é um guardanapo, guardanapo é um papel, tá? Isso aqui não é tecido, é papel, que nós usamos bastante no artesanato. Ele tem películas, tá? E a gente remove em alguns trabalhos, a gente usa com todas elas. E em alguns a gente remove. Nesse de hoje, eu preciso remover as películas desse guardanapo. Eu já tenho aqui um rasgado que eu já destaquei. Eu já, eu destaquei aqui e eu já tenho para adiantar aqui, olha. Eu já tenho algumas, algumas partes do meu guardanapo rasgada. E eu vou remover a película. Preciso remover a película deles todo, ó. Uma, duas. E aí eu vou descartar essas duas aqui e eu vou usar somente essa. Repare que ele fica com um pouco de transparência, olha, tá? Porque eu removi as películas dele. É importante esse passo aqui, ó. Então, agora eu vou precisar de cola, tá? Então, eu vou usar uma cola própria para decopagem, tá? É bem importante, quando a gente está trabalhando com guardanapo, usar cola específica. Porque ajuda, evita que você rasgue o guardanapo, ela contém uma quantidade menor de água. E também, muitas vezes, facilita se você colocar o guardanapo de uma maneira que você não queira. Dá para você remover e colar novamente. Agora, o importante é, nesse momento, pegar um plástico, tá? Pegar um paninho e pressionar. Eu vou fazer pressão do centro do papel para as bordas. Essa sequência é bem importante para evitar bolhas no guardanapo, tá? Que se formam no momento que a gente coloca o guardanapo na superfície que quer fazer decopagem. Quando você for remover, tem que ter cuidado, porque se você colocar cola em excesso, quando você suspender o plástico, ele pode rasgar o guardanapo. Então, você vai ter que remover, tirar esse plástico com bem cuidado. Olha, aqui, eu tenho a primeira parte da minha decopagem. Então, olha, agora eu quero usar o meu guardanapo. Eu posso, eu poderia pegar o papel, o guardanapo todo e envolver essa peça. Mas o que eu quero é fazer diferente. Eu quero fazer um arranjo como se essas flores estivessem esparramando aqui por meu vasinho. Então, já vou pegar aqui outra. Então, eu vou pegar aqui outra. Só tem assim, uma dica, é que você não sobreponha o guardanapo, um desenho sobre o outro, porque ele mostra. Quando você precisar remover as películas, você pode sujar o dedo na cola e fazer isso aqui, ó. Aí, você remove bem facilmente. Também eu não gosto de cortar pra fazer esse trabalho, eu prefiro rasgar ele. Então, olha, aqui eu fiz o arranjo que eu queria, eu fui colocando uns raminhos do lado do outro, sem colocar sobrepor, tá? Esse sobrepor, se colar ele em cima, vai mostrar. Então, eu só fui dando a continuidade. E aqui atrás eu deixei só com esse raminho aqui. Se você preferir, pode fazer mais, tá bom? Agora, é preciso impermeabilizar esse trabalho. Porque se a gente não fizer isso, o guardanapo, ele vai soltar depois, tá? Eu vou impermeabilizar o meu com goma laca em color, tá? Se você preferir, pode usar a cola. E eu vou passar a goma laca, eu já coloquei aqui no copinho, eu vou passar em todo o meu... A minha lixeira. Eu esqueci de dizer, mas isso aqui vai ser uma lixeirinha, tá? Quando você estiver trabalhando com esse aqui, o pincel precisa estar carregado de produto pra ele deslizar melhor. Vou fazer aqui, ele todo. E vou aguardar a secagem pra dar continuidade depois. Enquanto o baldinho seca, eu vou fazer a tampa dele, preparar a tampa. Então, o que que eu fiz? Eu peguei cartão de caixa mesmo, de papelão, tá? Fiz um círculo maior, medindo com a parte superior. E pra parte de baixo, eu medi essa parte aqui, inferior do baldinho. Então, eu quero que fique nesse jeito aqui, pra poder... E essa parte aqui vai ficar pra dentro, tá? Então, eu vou fazer aqui uma decopagem também. E eu coloquei papel e aqui eu coloquei fita crepe. Assim também. Eu coloquei fita crepe nele. Pra fazer acabamento aqui, olha, nessas partes do papelão. Eu fui cortando fita crepe, fazendo isso aqui. E ajeitando ele. Então, dessa maneira que eu fiz. Em toda a parte. Essa parte aqui e nessa daqui também. E depois eu colei... Passei tinta branca aqui. Se você quiser, também pode colocar um círculo de papel branco por cima, que fica bom também. Eu vou colar um no outro aqui. E vou fazer a decopagem. Primeiro eu vou logo fazer a decopagem nele. Os guardanapos já estão sem a película. Tenha sempre cuidado com a cola. Porque se você colocar a cola em excesso, não é possível que rasgue seu guardanapo. Eu usei espátula. Se você não tiver espátula, lembre de colocar o plástico. Agora aqui eu vou remover o excesso. Já fiz a decopagem. Também vou impermeabilizar com alguma lata em polo. Vou colocar também pra secar. Agora que ele tá completamente seco, meu baldinho está seco. Eu vou usar um estêncil, tá? Esse aqui é um estêncil da Lito Arte. O código dele é o STMIN002. Ou seja, o código dele refere-se a estêncil mini. Ele vem em uma cartela. A gente solta ele, já vem pré-cortado. A gente solta ele e ele fica assim, ó. Um chaveirinho pronto pra usar na bolsa. Pra levar pra onde a gente quiser, tá? Então, aqui ele tem o nome Feliz Natal. Eu vou usar esse nomezinho aqui, Feliz Natal. Pra estampar aqui em alguns lugares do meu baldinho. Aí fica bem... É bem opcional. Se você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser, você só deixa com as frutinhas mesmo. Eu vou usar um pincel, o Pituá, tá? Esse que eu vou usar é o número 6. E pra pintar, eu vou usar um vermelho, tá? Uma tinta metálica, vermelho cereja. Vou pegar o Pituá aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Levar a tinta pra todo o pincel. E aqui eu vou só dando batidas. Burrou um pouquinho. Como estava com a goma laca e encolou. Eu passo um paninho molhado e já remou. Você pode fazer em várias partes. Eu vou fazer só nesse daqui mesmo, nessa estampa. Ficou só uma delicadeza. Se você não quiser, preferir não colocar nenhuma menção ao Natal, ou deixa só com o que você tiver escolhido, com o tema que você tiver escolhido. Agora que a minha tampa também já secou, eu vou fazer a colagem dela aqui. Eu vou usar cola branca, tá? E como eu quero que cole rápido, eu também vou usar cola instantânea. E vou usar isso aqui como puxador. Na verdade, eles são pezinhos, tá? Pezinhos em pinos, esse material aqui. Eu comprei em loja de artesanato, que vende material de artesanato. E eu vou colocar ele aqui no centro pra prender a minha peça. Antes de colar o puxador aqui na tampa, eu vou usar um produto pra proteger a minha decopagem, até porque esse baldinho, ele vai em cima da pia. Então, vai ter alguns espingos de água e tal. Então, eu vou usar uma resina, tá? Essa resina, ela é bem resistente à água. Ela é a base de água, mas também ela é bem resistente à água. Ela é usada na construção civil, em telhas e tal. Produtos que ficam expostos, tá? Às intempéries mesmo. Eu vou proteger ele, esse meu baldinho, com essa resina. No mercado, nas... Aí onde você mora, você pode encontrar essa resina, resina acrílica. Tem várias marcas. É importante só que seja uma resina acrílica. Eu já tenho um outro... Uma outra lixeirinha que eu fiz aqui no canal e eu vou deixar o link aqui em cima pra você assistir depois. Um efeito pedra, bem bonito mesmo, com revista, com papel... Pode ser com papel de revista rasgado. Você pode fazer e decorar a sua casa também. Eu vou passar em toda a peça. Parece uma água, mas ele protege bem. Eu sugiro que você passe umas três de mão do produto. Passa uma mão, aguarda a secagem. E aí, passa a outra. Então, olha, eu vou passar, vou secar agora e vou passar mais duas vezes pra terminar esse trabalho. Então, olha, já colei. Meu baldinho já secou, a tampa também. Já coloquei até o saquinho aqui, que é assim que eu uso o meu lixinho. Depois é só remover o saquinho. Eu sempre coloco, protejo ele aqui. E... Tá pronto. Eu amei esse detalhe, mas eu tenho uma pergunta pra fazer. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então, se inscreve agora. Clica aqui no nome inscrever. Depois você clica no sininho. Vai aparecer três opções. Você clica em todas pra você receber todas as notificações, todos os avisos de qualquer vídeo que eu postar aqui no canal. E aí, você vai deixar um gostei. Se você tiver gostado desse vídeo, você coloca gostei e diz por que gostou. E se você não gostar, diz que não gostou também. E por que você não gostou? É por que você não gosta de tema natalino? É por que você não gosta de trabalhar com material reutilizável? Então, eu gostaria muito de saber por que você também não gostou. Tá? Também, se você fizer... Quando você fizer o seu trabalho, me marca lá no Instagram. Arroba Tina Ensinando. Que eu vou olhar e vou deixar um coração como forma de dizer pra você que eu gostei do seu trabalho. Mas isso eu só posso fazer se a sua conta for pública. Se for uma conta fechada, eu não consigo ver. Vamos. Tá combinado assim, então? Lembra que no início do vídeo eu falei que eu ia deixar com você três sugestões pra você fazer um kit pra sua cozinha? Então, vamos lá. Essa daqui, esse potinho de sorvete que eu transformei nessa lixeirinha. Tenho esse aqui, tá? Esse potinho aqui que eu transformei em um potinho pra guardar a minha esponja depois de lavar a minha louça e organizar a minha pia. Essa peça aqui, né? Eu transformei nesse aqui. Olha só que delicadeza. ficaram até parecendo que são louça. Olha só. Tudo com o mesmo guardanapo com o mesmo estêxido. Esse recipiente aqui que eu reaproveitei eu posso colocar detergente na minha pia, tá? E aí eu só aperto aqui e o detergente vai sair. Aí você pode dizer assim, Tina, mas eu não tenho um recipiente desse. Então, eu tenho uma quarta sugestão. Olha só. Eu não tinha uma latinha comprida assim ou um outro recipiente pra colocar. Então, eu usei uma garrafa que eu já tinha aqui uma garrafa cortada e eu decorei também pra fazer esse... pra colocar meu detergente assim aqui dentro. E assim ficar um kit harmonioso na minha cozinha, tá? Isso aqui você pode conseguir acho que em salão, também em salão de beleza. Eu acho que o pessoal pode usar e você pode aproveitar. Mas peças que normalmente seriam descartadas e agora elas vão compor, elas vão estar na cozinha decorando minha pia, deixando o ambiente mais harmonioso. E detalhe, é você que vai escolher o tema. Se gosta do Natal, aproveita e já faz assim. E se você não gosta, escolha um tema que você quiser com flores, com o que você quiser. Mas eu tenho certeza que você vai poder dar um toque especial na sua cozinha. E ainda tem a sugestão de fazer e também vender. Isso mesmo, ganhar uma graninha. Então, um super beijo, gratidão por sua companhia e tchau!